Música 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 1, 2, 3. O Senhor, for there was a man in the Asenago with an unclean spirit and he cried out. 24, let us know what have we to do with you. Jesus of Nazareth, did you come to destroy us? I know who you are, the only one of God. But Jesus of the New Testament says, be quiet and come out of it. Verse 26. O Senhor, but when the unclean spirit has convulsed him and cried with a loud voice, he came out of it. 27. And they were all amazed. So they were passing among themselves, saying, what is this? What new doctrine is this? For with authority he commanded even the unclean spirit and they obeyed him. Hallelujah! 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 Hull, hush, hushh, 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 for his authority. For his authority. Ahem, they command our wisdom and obeyed him. At the end, where do you have to give away the to tell me? I might have to say, yes, he is supposed to be in the family. So at the end, he had to form Não sei se real, não sei se o que era. Mas eu falei... Igualmente, eu gostei da minha mãe e você só meu��, tem uma criança que é um raphaça. Não, não, eu não fiz o papai. Apai o seu nome no fundo, mas você não tem que chegar, temos que falar que ela não vai vir. Eu conheço a minha mãe, eu vou me amar o meu filho aí, eu vou te mostrar... Não, 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 mas não era assim, amei? Apai o seu nome no meu filho, eu não sabia como que ela ia fazer? Então, vamos lá, vamos lá. Amém? E o último, é escuro, aí, eu vou colocar a minha roupa. É o quê, Eu vou colocar a minha roupa, eu não vou colocar aquela roupa. Se é a minha roupa, eu vou colocar a minha roupa. É uma roupa, é coisa. Na, eu vou falar com isso. Eu vou falar com isso em mim. Eu vou falar com isso. Eu vou falar com isso lá, que eu sou eu não estou fazendo isso. Eu vou falar com isso. Um dia duas coisas que você quer entender, mano, o que é o títulos que você faz é o pítulos da入re, o que é o títulos que você faz é o pítulos da vete, o que é o títulos que você faz é o pítulos da vete, o que é o títulos do baixo? Foi que a palavra da palavra é a desigualdade da Very Good, não o problema de ir com a regração da banca, e eu te contarei sem, ainda vai ser porque eu te contarei, A pessoa dizia que era linda, que era a gente que ele fez sucesso, e um. Ele dizia que era. Ela, enfim, que era a gente que tinha um coração, ela é a gente que tinha que ir atrás do jogo. Então, ela não era uma palavra, mas ela era a gente que não tinha que ir. Ela não era bem. Ela não era muito bem, ela era muito feliz, ela era do время dele morado. Ela era um situation. Ela era a gente que não era o chaleiro, não era o chaleiro. Aleluia, o Filiacol é muito alto, o Filiacol é muito grande, é muito grande, é muito bom. Aleluia, qual a sua ideia de que gosta de com a ele? A sua mulher é pra tocar. Olha isso, eu não souber, essa é a vida de você que vai virar, o Rihão é o meu filho de Arthur, ele vai virar. O que darkling é? E aí E aí E aí E aí E aí e não passou o momento com menino está tocando o que a gente está talvez não você não soa própria mas quer dizer mais que é espelho vai ess tu lhe pute o lixo vai ser um juí Suri ��manho do meu nome No нужно ter Looks Pode nos framed Vamos c fixed o praia e o guaia te echo. O proixe vem aqui na parte da vitória. Que vai lá no faça. Vem aqui na parte. O seu tempo vai. O meu tempo eu sou e vai voca. O meu tempo vai e vai me enxergar. O que vai? O que vai? O que vai? Ele ganha o que vai falar. Você vai. Eu tenho dúvidas de que você não consegue fazer isso no Brasil. Eu não sei o que você vai fazer isso. Mas eu nunca sei porque eu queria o Brasil. E aqui eu fiz a youtube. Eu vou fazer isso. Eu não sei porque eu já estou aqui. Essa aqui eu não sei porque eu não sei porque eu não sei. Eu não sei porque chegou lá dentro de mim. Aí eu não sei, agora. Assis que eu não sei porque eu não sei porque eu não sei. O que é o que é o que é o que é? Eu não posso falar de alguma coisa. Eu não vou falar de alguma coisa. Me dá as pessoas que naquem eu ia pensar no que eu precisava. Sem o que eu gostava, eu vou gober as uma esclata. Mas eu vou falar com o espírito, nesse gabnya em 60 anos. Aí eu vou falar, vou dizer que você tem um medo de eu dizer que você quer te fazer porque tem um tempo. E eu vou falar com a palavra, que eu não sou para mim. Eu vou falar com o imaginário. e aí é e aí O que é isso? Amém. Amém. ele não sabe se ninguém me ouviu a segunda hora é a mistério ele não tem grays de guerra a napla exemplo ele não tem grays de guerra ele nunca tem grays de guerra né, nós tem grays de guerra ele é ele que diz o que diz aleluia tu que é que é que é bom ele não tem nem a pressa eu não vi que ele não tem que dizer ele fez só funcionar a era assim e agora o senhor também não só nós só não temos o primeiro Mas se o que e a paz é a gente vai? Quando você vai no ver se esse cara, você vai no ver se ele vai no ver se ele vai no ver se ele vai no ver. Não vou nem ter a sua pessoa, eu não vou ter a sua pessoa. O que ele vai ter? Ele vai ter um dia e não vai mais. Porque ele vai no ver se ele vai no ver se ele vai no ver se ele vai no ver. Entendeu? E a sua família, a sua família, e a minha família não vai no ver. rio minha coisa, olha aí, é novo simples, eu já falo aquele meu colapso essas coisas, eu não sei se Eu não consigo que esteito Rua euci, eu tenho que na minha proposta e na minha vocês e eu vou patinar O que é isso? Olha só, olha só, olha só. Ele está no arrecador. Ele não correu. Ele disse tudo. Ele não correu. Ele disse que não foi para ver o universo. Ele disse, o que? A palavra que azi, ele disse. Ele disse que ele disse que ele disse nascido. Sem dúvida, vamos ver com ela. Ele disse que ele disse que ele disse, aleluia. Ele disse que ele disse que ele disse. Pelo menos hein, você já estava naquele aí que oatsu me disse depois acabou de falar, lhe consegue falar orzenia como é que você gostou bom, ninguém nos lembra oingle Olha agora, você chegou um dias de 3 Sommer e a gente já disse um dia eu a viagem para falar do contracts Eu estou com o Nederlanders Um negócio do junto com o mundo da penteão, um gocadinho, mas o negócio de uma coisa de soles, eu falo assim, mas e quando eu falo assim, eu sou o meu amigo, assim que eu entendo, eu vou entender isso que nem foi, mas quando eu falo assim, quando eu falo assim, eu não volei como o que eu falo assim, mas quando eu falo assim, O que você acha que é isso? Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. O que é isso? E o mesmo que eu quero fazer isso Se eu vou fazer uma truma Eu não tenho que fazer a minha cabeça Não vou agora Eu estou aqui 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 E... eu sou eu o que quer vai é o meu nome de Ana, e eu falo. Eu adoro a cara de de Pô, e sabe. Pai? Eu sei. Porque eu... ... por o que eles falam, eu sou eu a última fala do que ela falou. Quando eu saia foi o pedido em Dajmasin. Ele vem que me perguntou maestra, mas eu estava aqui na telahia hoje em dia, ele foi um possível e... E aí eu sou eu o kommer de fora de fora de Franca, de ruas de cana. Eu, eu já... Se sabe. Eu não sei se sabe, não. Eu estou lá lá em area-ah... E quem Lee veio pro깨�ar o Iêlam? Ele veio proclamar a Saulo Portuguese No início do dia, priando com a biodiversidade Ele veio pro Yese E ele veio proclamar Ele Demisa, TNT Olha a resposta Sim! E aí O que é o que é o que é o que é? Não, 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 não. Eu não sei cómo é o homem que chavinha, devia-lhe e essa ação do o alô. O piacho, para que se fique, o vôo se escapar nesse dia. O meu anh, que eu sinto, ele deve ser feito. Ah, eu não sei. Eu não sei. Cá é o lugar. Porque isso aqui é o nosso feito. Então, eu acho que você vai falar que eu vamos lá na finalização. Como é isso aí? Eu não sei. eu sei aqui o que é isso? o que é ela? olha o que é obrigado eu quero estas Por 8 anos ou so Por 9 Te Vi Fã Te Vi Fã Te Vi Vi Te Vi 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 Ângha Mãe Pao Mas é isso A CIDADE NO BRASIL 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 Não esqueça de discutir o mundo World do dia, é visto onde ele fica vazando. Major! Fias você atativso ohhh. Tiet, tiet! Fias você atovando, mas falta. Fias 감사ças pra eu vender não forprar o ônk. Fiasounces pra ele gerar ele, mas falta. A umill差, um clique no holcão, mas e vamos é muito shells. Não! Não toca para a próxima minha mão, não toca para a minha própria vida! Não! Marcos! Não há uma... Ih! Ou passou pro cara lá! Marcos! Não há uma pistola de desconto. Não há uma pessoa com uma ... Marcos! Marcos, não ouviu, é saíba! O que você ganha de um atleta? O que você ganha de um atleta? O que você ganha de um atleta? E aí Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Bom dia! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?